Olá, no ar mais um repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. Uma ONU mais efetiva no combate a questões como guerra, terrorismo e intolerância. Esse foi um dos pontos destacados pelo presidente Michel Temer no discurso que abriu na manhã desta terça-feira a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque. No discurso, Michel Temer também falou sobre a situação política do Brasil. Um mundo com problemas globais e que exige soluções coletivas. Este foi o tom do primeiro discurso do presidente Michel Temer na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Michel Temer apontou os principais entraves para a paz mundial, as guerras, o terrorismo, o nacionalismo e a intolerância. E para enfrentar esta realidade, Michel Temer defendeu uma ONU efetiva. Queremos um mundo em que o direito prevaleça sobre a força. Queremos regras que reflitam a pluralidade do concerto das nações. Queremos uma ONU de resultados capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Nossos debates e negociações não podem confinar-se a estas salas e corredores. Antes, devem, quem sabe, projetar-se nos mercados de Cabu, nas ruas de Paris, nas ruínas de Alepo. As Nações Unidas não podem resumir-se a um posto de observação e condenação dos flagelos mundiais. Deve afirmar-se como fonte de soluções efetivas. A reforma do Conselho de Segurança da ONU, o fim da Guerra da Síria e a criação de um Estado da Palestina também foram temas apontados pelo presidente, que mostrou preocupação com o arsenal nuclear e o recente teste feito pela Coreia do Norte. Já sobre as mudanças climáticas, Temer foi enfático ao dizer que não existe um plano B e que ações ambiciosas devem ser tomadas por todos os países. Passando para a realidade brasileira, o presidente Michel Temer disse que no país as liberdades individuais são respeitadas e valorizadas. Nosso olhar deve voltar-se também para as minorias e outros segmentos mais vulneráveis de nossa sociedade. É o que temos feito no Brasil, com programas de transferência de renda e de acesso à habitação e à educação, inclusive por meio de financiamento a estudantes de famílias pobres ou com a defesa da igualdade de gênero, prevista expressamente na nossa Constituição. O presidente Michel Temer também falou sobre o impeachment no Brasil. Disse que todo o processo foi conduzido por instituições independentes e que a democracia e a ordem constitucional foram respeitadas. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional. O fato de termos dado esse exemplo ao mundo verifica que não há democracia sem Estado de Direito, sem que se aplique a todos, inclusive aos mais poderosos. É o que o Brasil mostra ao mundo. Temer ainda apontou o caminho que o Brasil está seguindo. Nossa tarefa agora é retomar o crescimento econômico e restituir aos trabalhadores brasileiros milhões de empregos perdidos. Temos clareza sobre o caminho a seguir, o caminho da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social. A confiança já começa a restabelecer-se e o horizonte mais próximo já começa a desenhar-se. Em Nova Iorque, o presidente Temer também tem encontros bilaterais com chefes de Estado. Hoje ele se encontrou com o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, que convidou o Temer a visitar a Palestina e o cumprimentou pela posse como presidente. Michel Temer também convidou o presidente da Palestina para uma visita ao Brasil. Outra reunião do presidente Temer foi com o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuzinski. Eles conversaram sobre medidas para intensificar e diversificar o comércio e os investimentos entre os dois países. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde garantiu a renovação do programa Mais Médicos. A meta é aumentar cada vez mais a participação de profissionais brasileiros. O Mais Médicos atende cerca de 63 milhões de brasileiros em mais de 4 mil municípios, incluindo áreas indígenas. Em mais de mil desses municípios, o programa representa 100% dos atendimentos realizados na atenção básica. E o governo garantiu a continuidade do Mais Médicos. O Ministério da Saúde apresentou nesta terça-feira os resultados da negociação do acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. 11.400 das 18.200 vagas dos Mais Médicos hoje são ocupados por cubanos. O acordo prevê que os médicos cooperados sejam substituídos quando completarem três anos no programa. Mas o compromisso do governo é aumentar a participação dos profissionais brasileiros. Por isso, espera que 4 mil dessas vagas sejam preenchidas por médicos formados aqui nos próximos três anos. Nós publicaremos sequencialmente editais para chamada de médicos brasileiros. Cada vez que médicos brasileiros ocupam os postos, nós solicitamos menos reposição de médicos cubanos que completam seus três anos de permanência. Então, nós precisamos ter paciência e aguardar que a formação de mais médicos através do aumento do número de cursos de medicina no país, que é um dos pilares do Mais Médicos, provoque uma oferta de profissionais que, de fato, se dispõem a ocupar essas vagas. Além de renovar o contrato, o Ministério da Saúde anunciou ainda que a bolsa do programa passará a ter reajustes anuais seguindo a inflação. Em 2017, a bolsa vai passar de R$ 10.570 para R$ 11.520. Também foram reajustados o auxílio moradia e alimentação para os médicos que atendem nos distritos indígenas. Nos primeiros três anos não houve nenhum reajuste. Então, houve essa negociação que nós achamos justa, correta, em dar um reajuste inicial de 8,8%, que é o que foi ajustado pelos três anos anteriores, e agora para cada ano seguinte haverá reposição da inflação. E 43 santas casas e hospitais filantrópicos de 10 estados ganharam no mês de agosto do Ministério da Saúde o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Isso significa menos burocracia na hora de celebrar convênios com o poder público e isenção das contribuições sociais. Em contrapartida, essas instituições vão oferecer ao Sistema Único de Saúde pelo menos 60% de serviços, como internações hospitalares e atendimentos ambulatoriais. O formato de um novo modelo das chamadas câmaras setoriais foi discutido no Palácio do Planalto. A ideia é criar um fórum nacional com representantes dos trabalhadores e de empregados dos principais setores produtivos para discutir temas que vão ajudar na retomada do crescimento do país. O governo federal vai coordenar o novo fórum e discutir questões que contribuam para a melhoria do ambiente econômico e geração de empregos no país. Nós assumimos a tarefa, junto com o IPEA e a CNI, de formatarmos uma metodologia que permita com que essa mobilização de todos os setores produtivos possa ser coordenada pelo governo e se transformar em estratégias que resolvam problemas que travam o desenvolvimento produtivo. Esse fórum nacional do desenvolvimento produtivo, como ele vai chamar, ele visa essa visão nacional para nós criarmos produtividade, competitividade, melhor ambiente econômico para vir investimentos. Então, todo esse trabalho que vai ser feito, ele busca exatamente o que os trabalhadores precisam e as empresas precisam. Nós não criaremos fóruns individuais, nós criaremos um fórum nacional e esse fórum nacional, conforme surjam os problemas, como foi debatido muito a questão da construção pesada, né Paulinho? A construção pesada, que tem um problema sério com as empreiteiras todas nessa situação que estão e acabaram com um monte de emprego, é um problema que se cria um apêndice desse fórum, se cria um grupo de trabalho, se faz o trabalho, o governo entra, coordena e se dá a solução àquele problema. E assim nas demais indústrias. Só uma pequena correção, o fórum vai reunir representantes dos trabalhadores e de empresários dos principais setores da economia. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí